Olá pessoal, tudo bem? Eu resolvi, como prometido, tem uma aula aí no canal que é relacionado a cafeína e melhora no ganho de força, na verdade no aumento da força. E aí eu comentei nessa aula que eu iria gravar um outro vídeo, uma outra videoaula, só que agora falando do exercício de endurance, de resistência aeróbica. Então essa aula, ela é focada nisso, qual é a importância da cafeína na melhora do desempenho aeróbico. Então segue o mesmo princípio, a gente vai adotar o quanto de evidência existe ou não no uso da cafeína nesse tipo de atividade. Bom, tem uma aula no canal que eu explico com mais detalhe o que é considerado exercício de endurance. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para quem ainda não assistiu, para que possa assistir e entender um pouco melhor. Mas resumidamente, quando a gente fala em exercício de endurance, nós estamos nos referindo a exercício aeróbico. E o que é um exercício com predominância do sistema aeróbico? É qualquer exercício que tenha uma duração superior a 75 segundos. Muitos livros de fisiologia falam que o exercício aeróbico passa a ser predominante quando passa de dois, três minutos, mas isso são referências mais antigas. Atualmente, com a sofisticação dos sistemas de medida de consumo de oxigênio, dá para saber que mais ou menos 75 segundos o sistema aeróbico passa a ser predominante. Então é a esse tipo de atividade que essa aula é destinada. Qualquer atividade predominantemente aeróbica que dure mais de 75 segundos por tempo. Só que isso é um espectro muito grande. 75 segundos pode ser desde uma corrida de 800 metros até uma ultramaratona. Então, esse exercício de endurance, ele é subdividido em chamados de domínios metabólicos, ou zonas de intensidade do esforço. Esse gráfico aqui mostra três possíveis zonas de treinamento. Essas nomenclaturas variam de acordo com o uso, mas a gente pode, de forma mais científica, chamar de domínio moderado, domínio pesado e domínio severo. Eu também tenho uma aula aqui no canal que explica com mais detalhes essa divisão. Vou deixar também o link aqui na descrição para quem ainda não assistiu possa assistir. Mas de forma resumida, o exercício moderado é aquele que é realizado abaixo do primeiro limiar de lactato, ou seja, em intensidades de esforço que geram nenhum acúmulo de lactato no sangue. Por isso, ou seja, por não acumular lactato no sangue, é possível ficar muitas horas fazendo esse tipo de exercício. Então, a gente consegue ficar, por exemplo, mais do que 60 minutos tranquilamente nessa zona de moderado. Então, é aí onde as pessoas vão correr a maratona, vão fazer outra maratona, é nessa zona de intensidade. Se a gente passar do primeiro limiar de lactato, ou seja, se eu passar para uma zona onde tem algum acúmulo de lactato, pode não ser muito grande, mas já é superior ao repouso, esse domínio passa a ser chamado de domínio pesado. Qual é a característica desse domínio pesado? Por conta desse maior acúmulo de lactato, a nossa capacidade em permanecer em exercício nessa zona reduz bastante. Em média, a gente vai conseguir ficar aí entre 30 e 60 minutos nessa zona pesada. Mas isso varia bastante. A gente consegue ficar uma hora e meia, um pouquinho mais, conforme vai ficando mais perto aqui do primeiro limiar, né? Conforme vai subindo, a intensidade vai ficando mais próximo do segundo, já consegue ficar bem menos. E a terceira zona seria a chamada domínio severo, que é aquela qualquer intensidade acima do segundo limiar de lactato. Então, nessa zona, o lactato acumula consideravelmente, né? Então, a nossa capacidade de permanecer nessa zona de exercício já reduz bastante. A gente consegue ficar aí algo em torno de menos do que 15 minutos, né? Então, a gente não vai conseguir fazer longas durações nessa zona de treinamento. Então, a gente tem três zonas de exercício, moderado, pesado e severo. E moderado é que a gente fica mais tempo, severo é que a gente consegue ficar menos tempo e o pesado é intermediário. Bom, dito isso, vamos ver como que a cafeína influencia esse exercício de endurance e se isso é dependente da zona de exercício que a gente está fazendo. Então, primeiro, uma visão geral, né? A cafeína, ela tem bastante evidências de que ela melhora o desempenho de endurance. Então, sem fazer divisão ainda dos zonas, a gente tem essa revisão sistemática publicada no Esportes Médicos, que faz essa leitura, né? Então, aquele gráfico clássico de meta-análise, onde você tem aqui vários estudos e aqui você tem o tamanho do efeito que cada um desses estudos encontrou. Tamanho do efeito é se a cafeína foi ou não benéfica, né? E essas meta-análises, então, pegam todos esses estudos e geram um único valor para ter um efeito médio, assim, um efeito médio esperado. Então, o gráfico está pequenininho, mas eu ampliei ele aqui para a gente ver o que interessa, que é esse efeito médio, né? Então, aqui, se o valor fosse negativo, significa que o placebo seria melhor do que a cafeína. Como o valor é positivo, indica o contrário, ou seja, que a cafeína, o desempenho de endurance é melhor que a cafeína do que sem ela, do que com o placebo. E, se a gente notar aqui, isso gira em torno de 2%. Ou seja, a cafeína é capaz de melhorar o desempenho de endurance na faixa ali de 2%. O que significa que, vamos imaginar uma prova qualquer que eu consiga fazê-la em 10 minutos? Com 2% de melhora, eu conseguiria fazer essa mesma prova em 9 minutos e 48 segundos. Ou seja, teria o desempenho melhorado em 12 segundos. Alguém vai falar assim, ah, mas isso é pouquíssimo, é muito pouco, né? Assim, não dá para... Qual é a vantagem de melhorar 12 segundos? Depende do nível que você está, né? 12 segundos pode fazer muita diferença para quem está ali competindo por posições. Então, para quem faz a massa de formuladora, talvez nem tanto, mas, para quem compete, pode ser uma diferença importante. Então, aqui, eu vou dar agora alguns exemplos de como a cafeína pode funcionar de acordo com aqueles domínios que eu apresentei. Então, primeiro, é um estudante do nosso grupo, aqui foi o mestrado do Raulman, esse rapaz aqui. E o que que a gente viu? A gente investigou o efeito da cafeína numa prova de ciclismo de 4 quilômetros. Isso é esperado mais ou menos 6 minutos, ela é feita no domínio severo, alta intensidade. E o que que a gente notou aqui? Nesse gráfico mostra o tempo da prova, no eixo Y, e o suplemento placebo e cafeína, né? Então, quando o indivíduo tomava o placebo, na média, que é essa bolinha preta, estava em torno de 420 segundos. Quando ele tomou cafeína, isso caiu para 410 segundos, então, mais ou menos 10 segundos mais rápido, o que dá mais ou menos 2,4% de melhora, mais ou menos condido lá com aquela metanálise que eu acabei de apresentar. Selecionei um outro estudo, então, no nosso estudo, o nosso grupo mostra que a cafeína tem um efeito quando o Endurance é no domínio severo, agora vamos ver o Endurance no domínio pesado, né? Então, eu peguei esse outro estudo aqui, que é do George Lawrence, um grupo da Austrália, que eles fizeram um exercício que durava 30 minutos. Então, pela duração, a gente imagina que tenha sido feito no domínio pesado, né? Ele diz precisamente isso, mas a gente pode deduzir. E o que eles fizeram, então? Eram 30 minutos pedalando e o indivíduo tinha que pedalar, quanto mais velocidade e força ele aplicava, mais trabalho ele acabava realizando. Então, eles quantificavam o trabalho que era realizado durante esses 30 minutos. E o que dá para ver é o seguinte, no placebo, eles realizaram mais ou menos 3.465, média, né? Joules para cada quilo de peso. E quando eles tomaram cafeína, isso aumentou para 3.646 Joules por quilo de peso, ou seja, fizeram mais trabalho. Isso deu mais ou menos 5% a mais de trabalho. O que significa que eles pedalaram ou mais rápido ou com mais força durante a pedalagem, né? Então, também mostrando que a cafeína pode ser benéfica se o exercício for feito em domínio pesado. E, por último, eu peguei esse outro artigo no domínio moderado, né? De novo, também não é explicitamente dito isso, mas a gente imagina pela duração do esforço. O título, ele está... parece não direcionar isso, porque o objetivo do estudo foi outra coisa, eu peguei só para exemplificar. Mas eles investigaram também, nesse estudo, a influência de um polimorfismo chamado CYP1A2, né? Só a título de curiosidade, o que é CYP1A2? É uma enzima hepática, que é uma enzima do fígado, que metaboliza a cafeína. E existe um polimorfismo no gene que sintetiza essa enzima, que faz com que alguns indivíduos tenham uma enzima mais rápida ou mais lenta. Então, a depender desse polimorfismo, né? Polimorfismo é uma pequena mudança ali na composição genética, quando vai sintetizar essa enzima, que faz com que a enzima fique mais rápida ou mais lenta. Então, eles investigaram se as pessoas que têm um tipo de polimorfismo, metaboliza mais rápido a cafeína e teria melhor desempenho, quanto outras que metabolizam mais lento, teria pior desempenho, tá? Então, esse foi o objetivo do estudo, não é o foco aqui da aula, mas só o título de curiosidade. E eles fizeram uma prova, então, de 40 quilômetros. Essa prova durou aí mais ou menos 70 minutos. Então, provavelmente, sempre o domínio moderado e pesado ali, né? E o que a gente vê aqui? A branca é o placebo e o preto é a cafeína. Então, a gente vê uma melhora aqui de quase 5%. Desculpa, ao contrário. O preto é o placebo e o branco é a cafeína. Então, o que a gente vê aqui? É o placebo de 75 minutos para fechar os 40 quilômetros. E isso caiu mais ou menos aí para 72, 71 minutos para fechar os 40 quilômetros, o que dá mais ou menos uma melhora de quase 5%. Mas, se vocês notarem, esse gráfico é específico para um negócio chamado AA homozigoto, né? Que é um subtipo, é um polimorfismo. Então, quem é homozigoto, ou seja, tem AA, acaba se beneficiando na ordem de 5%. Se você olhar aqui, o C é um indivíduo que, ao invés de ter AA, ele tem ou AC ou CC, né? Então, ele tem um outro tipo de enzima, né? A enzima é mais lenta nos indivíduos que carregam esse alelo C. E aí, o que mostra aqui? Que eles também melhoram com a cafeína, embora não tenha sido significativo, e a melhora é um pouquinho menor, né? Na ordem de 1,8%. Então, indiretamente, esse estudo também, ele já indica que, dependendo da genética do indivíduo, o efeito pode ser melhor ou pior, né? Desculpa, pode ser de maior magnitude que de menor magnitude. Então, concluindo essa aula aqui, o que a gente pode afirmar, né? E sim, que a cafeína, ela é benéfica e aumenta o desempenho em exercício de Endurance, e parece não importar muito qual é o domínio, se é severo, pesado ou moderado. Então, ela pode ser usada em qualquer atividade de Endurance, independente da característica dela. Mas, como todo suplemento, né? Isso não vale só para a cafeína, mas, como a gente colocou ali o polimorfismo de forma bem explícita, variações genéticas podem fazer com que o suplemento tenha mais benefício ou menos benefício, e algumas variações genéticas podem até fazer com que o suplemento seja prejudicial. Por isso que é importante que todo suplemento seja testado antes de ser usado em uma competição. É isso, pessoal. Muito obrigado. Um abraço a todos. Fiquem bem e fiquem em casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.